Bom pessoal, a gente comentou bastante aqui no canal já, falando sobre vários tipos de carro elétrico e aí o Dolph Mini chegou agora quebrando, na verdade nem chegou ainda né, e já tá quebrando tudo aí no mercado brasileiro muitas marcas morrendo de medo, inclusive já sabia que isso ia acontecer né, a Anfavia por enquanto que não é uma marca, mas é uma associação de marcas, já tava brigando e prevendo que isso acontecia há muitos meses atrás inclusive conseguiram aumento dos impostos aí com o governo pra ajudar eles e mesmo assim parece que a BWD tá prestes a lançar, tá falando pouco menos de 20 dias pra lançar o novo carro elétrico mais barato do Brasil lançado Por que eu tô falando lançado? Porque como muitos já viram, olha só o que a própria Renault anunciou pessoal Deixa eu colocar até a tela cheia aqui Olha aí, vocês acabaram de ver, isso é o site da Renault tá pessoal, ofertas Renault, que é o site da Renault pra venda tá E olha, olha aí, sim, temos finalmente o primeiro carro elétrico do Brasil oficialmente direto pelo site da marca pela tabela FIP ainda nem entrou na FIP, mas podemos dizer por R$ 99.900 Sim, o primeiro carro elétrico no Brasil momento histórico abaixo de R$ 100.000 Cara, isso é sensacional momento histórico pra todo mundo que gosta de carro elétrico e gosta de carro em geral porque não se espanta, pessoal, isso daqui esses R$ 99.900 que vocês estão vendo na sua tela não vai afetar só os carros elétricos e já vou comentar sobre isso mas vai também afetar muito até os carros a combustão podem esperar aí marcas como a Volkswagen, com o Polo e várias outras marcas também como, sei lá, a Fiat com o Argo e vários outros carros que concorrem nessa categoria a própria Hyundai com a HB20 vão ter que se mexer, né? Porque agora temos um carro elétrico a mesmo preço dos carros entre aspas, populares aqui no Brasil já agora e daqui a 20 dias vamos ter ainda mais uma martelada que vai ser o Dolph Mini que deve vir também pelo menos pelos R$ 99.900 R$ 99.800, na verdade o Dolph Mini então a gente espera que as coisas realmente vão mudar bastante e eu vou falar dois cenários agora o primeiro cenário que eu acabei de falar nos carros a combustão na verdade eu já até entrei bastante nesse assunto que é o seguinte galera o que as marcas vão ter que fazer agora? será que alguém vai comprar, por exemplo um Onix Turbo Hatch? que é mais ou menos o tamanho do Quid? vai, é um pouquinho maior, tá? mas o mesmo preço ou até mais caro do que um Quid Tech um Polo se você colocar o Polo nas versões intermediárias ali tirando aquela versão Polo Track 1.0 aspirada, manual se você colocar um Polo já um pouquinho melhor automático porque o Quid Tech é automático você vai ver que temos aí sim o carro elétrico e a combustão já aqui no Brasil pelo mesmo valor então realmente as coisas para o mercado a combustão vão começar a se sacudir e agora eu acho que já em fevereiro e no começo de março também a gente vai começar a ver promoções e muitas coisas mudando no mercado de carros aqui no Brasil, tá? e além disso extrapolando agora para o mercado de elétricos que as coisas vão ficar ainda mais loucas e dentro do mercado de elétricos temos ainda duas coisas aí que devem fazer devem acontecer e sacudir com isso que você está vendo na sua tela mais uma vez que é uma coisa muito bonita de se ver que é o primeiro carro elétrico abaixo de R$100.000 aqui no Brasil que é o seguinte vamos lá carros elétricos usados eu acho que eles vão ter que despencar o preço infelizmente para quem comprou mas os elétricos estão se desenvolvendo muito rápido e acaba que para quem comprou no começo lá e que os carros estavam se desenvolvendo acaba sim infelizmente perdendo o seu valor e aí temos os principais carros que devem cair o seu preço então vamos colocar assim concorrente desse daqui o próprio quem comprou o KwidTech então a pessoa pagou R$130.000 R$140.000 R$150.000 dependendo da época que ela pagou e agora eu acho difícil alguém pagar no KwidTech muito mais do que R$75.000 a R$80.000 então a pessoa vai perder uma bela grana só que é uma boa oportunidade para quem hoje quer comprar um carro elétrico semi novo e eu compraria sem grandes problemas ainda mais que o KwidTech lançou há poucos anos aqui no Brasil todos ainda devem estar em garantia e excelente qualidade e excelente excelentes condições de uso então eu compraria um KwidTech usado sem grandes problemas e como eu disse agora você deve começar a achar em breve aqui no Brasil KwidTech usado abaixo de R$80.000 R$90.000 acho que até abaixo de R$90.000 vai depender do estado de conservação e tantos quilômetros rodados e as coisas vão começar a ficar bem legais eu acho que vai realmente esse negócio de 2024 como eu falei nos vídeos do começo do ano vai democratizar muito o carro elétrico cara quebramos e quebramos com tudo a barreira dos R$100.000 para os carros elétricos zero quilômetro cara isso é muito empolgante e aí além do KwidTech quem comprou por exemplo o JAC é a JS1 que já vimos aqui no LX semi novo abaixo de R$100.000 agora com o KwidTech zero quilômetro vai ter que pedir menos ainda pelo seu JAC e a JS1 porque o KwidTech é um carro que é bem capaz bem próximo ao JAC e a JS1 ainda mais aquelas pessoas que tem preconceito contra chinês vão ver aí o KwidTech nesse preço então é uma coisa diferente e também a JAC agora o preço principalmente dos carros zero quilômetro vai ser uma coisa louca porque a JAC vai ter que cair o seu preço para caramba a JAC geralmente é a mais rápida para fazer isso é até engraçado ver porque a Renault de todas as três marcas que a BWD lançou então tinha a Renault que era o KwidTech tinha o JAC com a JS1 e tinha a Kawasherry com o iCar e eu lembro que quando lançou o Dolphin aqui no Brasil todas elas caíram e a JAC foi a primeira depois caiu a Kawasherry e por último a Renault dessa vez parece que a Renault não quis ter não quis ter muita demora em fazer isso e já foi a primeira antes mesmo do carro lançar já caiu jogou lá embaixo o preço do seu KwidTech então realmente parece que as coisas estão de uma forma muito mais acelerada do que a gente achou que aconteceria aqui no Brasil e aí como eu disse a JAC vai ter que cair em breve porque a Renault já saiu na frente então eu acho que nos próximos dias teremos aí pelo menos talvez eu chutaria um JAC EJS1 talvez por 98.000 ou 99.500 para ser um pouquinho mais barato do que o KwidTech eu chutaria isso sinceramente tá pessoal e também provavelmente a Kaoh vai ter que se mexer mais ainda porque eles estão vendendo o carrinho deles o iCar que é se o JAC EJS1 é equivalente ao Kwid o Kaoh EJS1 é bem inferior ao Kwid e está sendo vendido por 119 mil reais oficialmente mesmo que tenham promoções em várias marcas localizadas no Brasil que está vendendo o Kaoh e a Chery iCar por 99.000 zero quilômetros a gente já viu isso aqui no canal mas eu acho que a própria Kaoh vai ter que jogar o preço desse carro ainda mais baixo e eu não me espantaria se a Kaoh anunciasse nos próximos dias se a JAC vai lançar por 99 e pouco 98 eu acho que a Kaoh e a Chery deve jogar algo em torno de 95 ou 97 mil reais para de novo tomar o posto do KwidTech como o carro elétrico mais barato do Brasil eu sempre comento o quão isso é importante e sinceramente o quão isso é bizarro há pouco tempo atrás mas há um ano atrás esse carrinho aqui custava 150 mil reais zero quilômetro todos os seus concorrentes custavam 150 mil reais zero quilômetro cara é realmente uma coisa histórica que a gente está vivendo aqui e eu fico muito feliz de estar podendo trazer isso para vocês e estar vivendo isso junto com vocês a própria Renault saiu na frente ao contrário das outras vezes e a gente vai ter que acompanhar o que vai acontecer agora daqui para frente com isso que você está vendo aqui 99.900 reais o que que isso vai acontecer então adiantou um pouquinho a gente esperava só essa quebra de barreira no dia 28 quando deve ser lançado o B.O.I.D. do Femin mas adiantou um pouco aí a Renault e já saiu de cara inclusive inclusive ouça aí inclusive eu acho que a própria B.O.I.D. pode lançar esse carro ainda mais barato para poder tomar de novo o posto de carro elétrico mais barato do Brasil já pensou se a B.O.I.D. lança aí a B.O.I.D. já fez isso vocês vão abaixar o preço do quiz show de bola vamos lançar o nosso 89.000 reais seria lindo de se ver mas a gente vai ter que aguardar para isso acontecer realmente é muito bom ver a história sendo feita diante dos nossos olhos aqui tá